Oi pessoal, eu sou a Lê do blog Lê Lendo Lido e no vídeo de hoje a gente tem resenha de Festa no Covil. Festa no Covil é do mexicano Juan Pablo Villalobos, foi publicado pela Companhia das Letras em 2012. Aqui a gente vai acompanhar então a narrativa de uma criança que não tem idade, aparentemente a gente não consegue saber a idade dele, que é o Toshitli. Gente, pra mim esse nome é impronunciável, vou deixar aqui pra vocês, tá? E o menino, ele é filho de um poderoso chefe de um narcotráfico do México, o I.O. Caut, ou El Rey, como ele é conhecido. E eles moram numa casa muito grande, que o menino chama de palácio. Só que tem um problema, ele vive trancado nesse palácio, exatamente por causa do pai, né, o perigo que ele corre. Ele tem um tutor, um professor que ensina as coisas pra ele e ele não sai. Ele tem uma rotina bem rigorosa até, de estudos, de horário livre. Ele não tem amigos, então por ele estar preso, todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia fazendo a mesma coisa, e inserido nesse meio do pai, ele tem umas manias e uns gostos estranhos. Então ele faz uma coleção de chapéus, ele tem um quarto só de chapéus. Todo dia, antes de dormir, ele lê o dicionário, então ele gosta muito de umas palavras. Ele tem umas palavras específicas, que ele gosta muito, e que ele vai falar várias vezes no decorrer do livro. Uma delas é nefasto, tudo pra ele é nefasto, e por estar lá dentro, ele conhece poucas pessoas também. Então é muito engraçado que ele tem essa mania de contar. Ah, eu conheço algumas pessoas, 15. Porque a narração do livro é uma narração bem infantil mesmo. Apesar do Toshichi, sei dizer isso, ter algumas manias, ele é um menino muito inteligente. E ele é um menino muito curioso também. Ele sempre faz perguntas pro doutor, esse professor. Ele tá sempre buscando coisas, e ele tem uma brincadeira, que a gente depois, no decorrer da leitura, a gente consegue entender o porquê que ele gosta de brincar disso. Que ele e o professor, eles fazem assim, ah, tomou um tiro de 38 no pé. Daí o professor tem que falar se a pessoa morre, se a pessoa fica viva, ou se o diagnóstico é impreciso. Acho que é uma coisa assim. Então ele, cada um vai dizendo a arma, onde foi o tiro, e o outro tem que dizer qual seria o diagnóstico daquela pessoa. Uma coisa meio macabra, né? Mas a gente consegue entender o porquê dessa brincadeira. Então aqui, ele vai narrando o dia a dia e o que tá acontecendo nesse mundo do pai. Então uma visão de uma criança sobre o narcotráfico. E é uma visão bem ingênua, porque ele não vê perigo e de repente a verdade sobre aquilo. O nível de bizarrice, vamos dizer assim, é tão louco aqui, que ele chega a ter um mini zoológico dentro de casa. Com alguns animais, com um leão. E ele quer ter um hipopótamo anão da Libéria. O pai diz que eles são um bando. Ensina algumas coisas de bando de macho pro menino. Porque tem que ser macho, não pode ser maricas. Ele mede algumas coisas e algumas atitudes assim. Ele divide isso em atitude de macho e isso em atitude de maricas. Então a gente vai ter nessa narração desse menino, esse pano de fundo do tráfico no México. É claro que a gente vai acompanhar tudo da visão do menino. E o pai vai ter alguns problemas que a gente não vai saber profundamente sobre o problema. Mas a gente vai acompanhar e conseguir ter uma ideia mais ou menos do que tá acontecendo. Pelas coisas que estão acontecendo com o pai e ele tá nos contando. Vão ter algumas passagens pesadas que o menino também narra de uma forma simples e de uma forma muito ingênua. Porque ele tá inserido nesse contexto e aquilo é normal pra ele. Então ele vai narrando aquilo, vai contando que... Ah, porque eu fui falando fez isso? Porque meu pai fez aquilo outro? Porque foi parar nesse lugar? E pra ele isso é tudo normal. E o pior de tudo é a gente pensar que toda a violência que tá acontecendo... E pode não estar acontecendo com o menino, mas na verdade ele tá vivendo uma espécie de violência. Porque o modo sozinho que ele tá sendo criado e as coisas que estão sendo ensinadas... Eu vejo como uma espécie de violência também. E é muito engraçado ver o modo como o Villa-Lobos encontrou de falar sobre um problema no México de uma forma muito sutil. Eu não conhecia esse gênero, a narco-literatura. A narco-literatura fala sobre o tráfico, sobre os chefões do tráfico, sobre mulheres e armas. Então aqui ele tá dando uma visão diferente sobre isso e mostrando esse problema de um panorama diferente. Esse livro é incrível, eu recomendo, eu gostei muito. O livro tem menos de 100 páginas, a gente lê numa sentada. O autor tem outros dois livros também, que contam histórias semelhantes desse mesmo gênero. Vou botar as capinhas aqui. Eu quero muito, eu preciso muito desses livros, porque eu quero muito ler. Foi o primeiro livro mexicano que eu li na minha vida e eu gostei muito. E é isso. Agora, me conta aí se você já leu esse livro, ou se já leu outro livro do autor, ou se tem vontade, se conhece a narco-literatura. Vamos conversar um pouco sobre esse livro, sobre esse gênero, sobre essas coisas. E não esquece de dar um curtir pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal. Todas as redes sociais do blog eu deixo aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais. Beijos e até o próximo vídeo.